Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Para adormecer, é importante que você esteja numa postura que seja realmente confortável para você. Se for possível, deite-se de barriga para cima. Para relaxar ainda mais, afaste discretamente braços e pernas. Descanse suas mãos, deixando-as completamente soltas e imóveis sobre a cama. Sem pressa, vá se aconchegando nesse ambiente. E permitindo que a sua transição para o sono seja suave e calma. Agora, gentilmente, feche os olhos. Inicie esse exercício com um padrão de respiração mais profundo que o habitual. Inalhe pelo nariz. Retenha o ar em seus pulmões. Agora, expire lentamente pela boca. Bem devagar. Solte. Exale. Solte. Mais uma vez. Inspire. Segure o ar em seus pulmões. E exale lentamente. E exale lentamente. Lentamente. Mais uma vez. Inspire de maneira profunda. Sentindo todo o trajeto que o ar faz. Retenha em seus pulmões. E ao expirar. E ao expirar. Comece um processo. De profundo relaxamento. Perceba. Que a sua mente. Se acalma de maneira natural. Você consegue abandonar o excesso de pensamentos. E dessa maneira. Você consegue abandonar o excesso de pensamentos. Sinta a sua respiração. Como se ela acontecesse por todo o corpo. Ao exalar. Descanse. Descanse. Ao inspirar. Sinta todo o seu corpo. Absorvendo. Uma grande quantidade de energia. Reconheça no fluxo natural de sua respiração o alívio de todos os seus conflitos emocionais. Note que um novo estado emocional surge a partir da simples observação do seu fluxo respiratório. Se entregue a esse momento. E se torne um observador de si mesmo. Deixe esse dia para trás. E pertença ao momento presente. Seus diálogos internos vão diminuindo pouco a pouco. E isso irá lhe conduzir a um sono sereno, saudável e acolhedor. Se em algum momento julgar necessário, encontre uma nova postura e permaneça nela até adormecer. Períodos de silêncio São poderosos agentes, capazes de purificar sua mente e extinguir de suas percepções qualquer pensamento tóxico, qualquer sensação negativa. Deixe de lado Qualquer expectativa de adormecer Você só precisa estar relaxado para que isso aconteça. A medida que respira Solte-se Deixe o seu corpo todo participar Desse processo de entrega que você exercita agora. Relaxe Do topo da sua cabeça Até a ponta de seus pés Deixe que tudo Seja ainda mais leve Seja grato por esse momento Preencha-se de sentimentos Que elevem a sua vibração Adormeça 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 Abra seu coração Para um novo dia Tenha um sono tranquilo Por toda noite Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL